Quando a gente investe por conta própria, a gente tem isenção do imposto de renda sobre o lucro com ações. Você sabia que você não precisa pagar nenhum centavo do imposto de renda sobre o lucro que você tem com ações? Nenhum centavo. Nenhum centavo. Se você vender até 20 mil reais em ações por mês. Se você não ultrapassar esse limite, você não precisa pagar nenhum centavo do imposto de renda. Totalmente legal. É um incentivo que o governo dá para os investidores. Agora, se você investir por meio de fundos, se você investir em fundos de ações, você vai pagar 15% do imposto de renda. Se você investir por fundos multimercados, você vai pagar no mínimo 15%, mas pode chegar até 22,5%. Tem uma outra charada. Quando você investe em ações, você tem direito a receber dividendos. O que são dividendos? São parte dos lucros das empresas. Quando você comprou uma ação de uma empresa, você é mais um dono daquela empresa, mais um sócio daquela empresa. Então, se eu sou dono do negócio, eu tenho direito a receber uma parte do lucro desse negócio. Faz sentido, não faz? Com certeza faz. Então, sabendo disso, o investidor ou pessoa física não precisa pagar nenhum centavo do imposto de renda sobre o rendimento dos dividendos. Um investidor ou pessoa física não precisa pagar imposto de renda sobre o recebimento de dividendos. Investidor ou pessoa jurídica, no caso fundo, no caso uma empresa, tem que pagar imposto de renda sobre os dividendos. Então, é mais um benefício que você tem, 100% legal, um incentivo que o governo dá para você investir por conta própria.